Ah, sim, né? A gente, claro, claro, viajar é bom, voltar é melhor, mas meu filho, depois de um dia, de ontem pra hoje, ou já me incomodei tanto, 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 né? Já me deu um três levantos de sangue, quando o rapaz vieram os seis, correndo, que veio doido de lá, doido de lá, doido de cá, já entraram aqui pra dentro de casa, e mãe, 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 claro, a gente tem saudade nos amados, creio, coisa mais querida, não tem? Mas aí já quero saber, calma, a mãe trouxe alguma coisa, a mãe trouxe alguma coisa, é só interesse, é só interesse, o que a mãe trouxe pra nós? Vocês sentiram saudade da mãe? Ah, aham, um pouquinho, outro no diário, não tô nem aí pra nós, a gente quase se mata, a gente chora, a gente xis cabela, a gente ciro, né? E aí não tô nem aí, mesma coisa que nada, fomos, voltemos, nada, creio. Agora a Zonza vai vir aqui, diz ela que vai vir, ah, maricotinha, sábado de manhã vou lá pra conversar contigo, pra nós conversar uma conversa da viagem, imagina, aquilo é pouco fuxiqueira, aquilo quer saber tudo, enquanto não souber tudo com filha no Nordeste, ela não sossega, pra contar, pra botar palpite, pra botar reparo, pra falar das coisas, quer saber comigo, pra não comer, sou cadê, sou não cadê, sou não gê, sou não gê, ela é dessas, ela é bem dessasinha, que ela, ela é bem... Ah, tá cheio. Ô, eita nega, hã? Pode entrar, minha filha, mas agora não, não quer entrar, já que nem de casa. Vai ficar com uma palhaçada? Ah, tô nervosa por causa do que, rapaz me atentando, né minha filha, olha, vou te dizer, oh Zonza, tu, já estivesse viajando também, né, fosse lá naquele hotel no Montes, lá no Embrusque, com o Nedo, né, Castelfi. Meu Deus, o que esses homens incomodam nós, né, Zonza? O que que eles têm na cabeça, o que é, Zonza? Olha, o Tibero me incomodou desde a hora que saiu daqui, mas foi, 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 me atentando, me atentando, me atentando. Dentro do avião era só aquela consumição de comer aquele amendoim que ele deu. A mulher passava, não, não, era pra nada, já tinha servido, ele comeu três vezes, o amendoim dela. Daqui a pouco ela passou e bateu, ô, ô, ô senhora, a senhora não viu os dois pacotinhos de amendoim daqueles bem gostosos que a senhora deu aí no corredor? Só Tibero já comeu esse trecho, olha, uma base de doze a treze pacotinho de amendoim e comeu, o triste do homem. Aí depois vem, ô, nega, será que dá pra dar um cagão aí no, aí dentro? Ah, por favor, né, Tibero, vai dar um cagão no teu escorno, vai, meu filho, vai, me incomodando, me incomodando. Queria ficar em pé, queria ficar sentado, queria ficar de lado, queria ficar, olha, gente, eu vou te dizer, eu tenho passado, consegui, deixa eu ver. Só pra, só pros corno mesmo desse Tibero, o que ele tem feito de incomodação na minha vida, ô, zanzá. Não, eles são demais, né, guria, é tudo assim, tudo igual, não queria se lavar, pra quem tomar banho todo dia, meu filho tá na frente dos outros. Pra agora cortar um pouquinho de, tá ali cortando mata ali agora. Tá lá, deixa, vai trabalhar um pouco, vai trabalhar também um pouco. Quero ver se ele tá cortando as coisas certamente. Pra que ele tá, pra fazer as coisas erradas e comer, ó. Espiar. Tá bonzinho, bonzinho, que eu falei pra ele cortar uns capim pro cavalo, pro teu cavalo, foi lá cortar, ó. Vê se ele não foi. Ó, minha filha, ô, zanzá, eu não sei te dizer mais nada, eu só sei te dizer uma coisa pra ti, minha filha. Eu tô num, eu tenho que esquecer essa. A hora que eu vou ver de novo, que eu vou sozinha, né, não sou tola, vou levar a marmita pra banquete. Aham, vou, eu vou sozinha. Eu, só eu e mais Deus. Curtir, chegar e curtir, não tem corticeira. Agora vou levar o estorvo, vai estorvo atrás de mim, vou, mas, né, mano. É, viajar é uma beleza, mas também tem uma coisa, né, filha? Depende com quem tu vais. Porque se tu vai com alguém, embusteira, comodativa, cansativa, atrás de ti, mas volta tu ficar dentro de casa mesmo, fazendo faxina e fazendo as tuas cozinhas. É só comodação. Come bolo, minha vida, come. Tá aí com os olhos, tá até babando pelo canto da boca? Come esse bolo aí, feche, pega. Hoje ela acaba com esse bolo todo. Feito quem come. Ó.